Terence para a cobrança! Gol do Atlético! Leonardo Silva aos 38 minutos! Ele está na história do Atlético! Olha o erro de passe! Elias saiu na cara do gol! Elias! Gol do Atlético! Ao 27 minutos do segundo tempo! Um erro de passe! Autorizado Terence na bola! Cruzamento foi direto! Gol! Gol! Leão Silva! Do zagueiro capitão artilheiro do galo! Leonardo Silva! De cabeça bota lá dentro! E faz o primeiro gol do jogo! Ufa! A pé quem vem! Um para o galo! Zero para o galo! Emerson Panciari! Se está difícil! Ele chega bem em Egidio na jogada! E ele dominou! Vai fazer trope na área! Atenção! Pintou o gol! Batou o gol! Gol! No galo! No galo! Elias! No erro da defesa do Paranaclube! Ela sobrou para Elias Velocidade dele Calma de quem conhece para tirar do goleiro E tocar para o fundo da rede Elias Isso Isso Elias Parabéns Elias 28 minutos Segundo tempo Quando o Paraná buscava empatar Elias faz o segundo gol Dois para o Galo Zero para o Paraná Vem para o levantamento na perna esquerda Gol do equipe do Galo Sem festa na rede Transamérica Subiu ali o Leonardo Silva Beijou, Aliança Fez a festa, ele bateu forte Thiago Rodrigues não saiu A zaga do tricolor não subiu A Transamérica Não comemora o gol do adversário Mas ele saiu A trinta e nove minutos Trinta e nove minutos No primeiro tempo E olha Juninho Se ele não mete a cabeça A bola Eu acho que até ela ia Não, não ia, né? Não ia direto Mas o gol saiu, hein, Júnior? Ele tentou sair jogando Caio Henrique Dá de presente Deu de presente Deu de presente Deu de presente Deu o gol Aí se dá de brincanagem Que é a mistura de brincadeira É com sacanagem Caio Henrique Todo mundo lutando Obrigado, meu garoto Você faz o giro Tem um campo enorme Pela frente Você resolve dar de presente Para a equipe do Galo Todo mundo no esforço E você dá um presentão desse O cara vai fazer o que, hein, Caio Henrique? Ele vai agradecer, né? Ele vai agradecer O Elias vai agradecer Vai carregar Vai carregar E vai fazer o gol Sem festa na Transamérica Que pecado, hein? Vinte e oito minutos Segundo gol do Galo Aí, Juninho Vai Terence para a bola Partiu, levantou Olha, gol! Vinte e oito minutos Do Galo, do Galo, do Galo, do Galo, do Galo! O A17 também O campo do jogo Ataca o Galo Para na boca do gol É para matar o jogo Elias Quero, quero Matou! Olha o gol! É nosso! 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 Né, pai! Elias coloca lá dentro Arrancou, vindo Caracara com o Thiago Tocou na saída do goleiro Lutar, lutar, lutar Com toda a nossa raça Para vencer é o segundo Está subindo na tabela De classificação Aqui é Galo! Eu estou embriagado De tanta emoção Dois galos Em Paraná Aceita que doimento Zero Paraná Rua aberto É gozo porque O Caio Henrique Está com a posse de bola Nossa! Deu de graça a bola Para o Elias Ele o gol Ele o gol Elias bateu Para o gol! Galo! É gol! É gol! Rádio Banda B! Gol! É do clube Atlético Mineiro! É difícil falar Elias! Elias!